Minha mãe está aqui fazendo yoga Hoje é aniversário dela A gente tem todas as redes sociais aí pra dar parabéns E mais uma coisa Hoje eu vou estar de novo no video show Mas eles vão transmitir pelo Twitter e pelo Facebook Nas redes sociais do G Show Então corre lá pra ver Já já vai entrar no ar Gente, a Thay acabou de publicar aí Que eu vou no São João Então lembrando vocês Dia 28 estou no Maranhão Quem estiver no Maranhão também Vocês tem que ir à festa Estou aqui com a Paulinha Paulinha, dá oi Oi A gente está aqui conversando sobre Como eu não posso ir para os lençóis baranhenses Com a bunda de fora A gente está dando um jeito nisso Eu já resolvi que eu vou Colocar um negócio por cima Uma saída de praia Uma coisa, entendeu? Qualquer coisa que cubra, sabe? Sim, mas a Paulinha vai trazer toda uma luz A Paulinha vai operar um milagre Agora Aqui Ela está operando vários milagres A pastora das bundas Pastora das celulites Colocando todos no lugar Fora do corpo Estou no salão Fazendo caixinhos de anjo Maria Chiquinha Só agora Só agora Depois ele vai soltar Tá, gente? Tudo sobre controle Vai dar tudo certo Acabou minha bateria Mas estou aqui Dei até uma entrevista Ó Que chique Dei uma entrevista pro UOL Hoje, gente Não sei quando vai sair Mas quando sair eu vou contar pra vocês Então já já Estou indo lá tirar fotos Para a matéria Ficou bem legal E depois eu conto pra vocês Quando ela for sair Então Tá tocando, ó Anitta Vai, Otávio Você que faz a playlist do salão Eu faço? Faço? Faço também Ele faz tudo, gente Ele faz a playlist Ele faz o cabelo Ele faz tudo Tudo ótimo, ó Anitta tocando E aí, galera E aí Tô almoçando No caso, jantando Almoço, jantando Beleza com vocês? Olha a cor que eu pintei minha unha Diferentona Pintei minha unha de azul Não foi por causa da copa Foi porque eu resolvi inovar Fazer um negócio diferenciado Porque eu só tava pintando Minha unha de cores Normais E eu Tô diferente Enfim, trouxe Tudo bom Enfim Vim trazer alguma informação útil? Não Nada Só vim falar da minha unha azul Nada de importante Pois é Mas ela tá bem bacana Olha quem lembra da gente Vim trazer coisa pra quê? Pra engordar, gente? Ai, obrigado Obrigado Ai, que demais Obrigado